Salve, galera do YouTube, beleza? Aqui é o Atágio BR, galera, se precisar de mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, bora tá vendo os monstros ou o monstro mais famoso do My Singing Monsters. Bom, vocês já me pediram algumas vezes pra mim poder trazer esse vídeo aqui no canal, mas eu não tinha ideia de como eu iria descobrir qual é o monstro mais famoso do jogo, até porque, como que eu vou saber, né? A gente não tem algo dizendo qual que é o monstro mais famoso, né? A gente não consegue saber qual que é, mas eu descobri uma ferramenta, na verdade, eu já conhecia uma ferramenta aqui do próprio Google, que é o Google Trends, e bom, a gente vai estar utilizando essa ferramenta, e também, talvez, a gente pode até utilizar o TikTok pra gente poder também, lá no TikTok, mostra quantas visualizações tem as hashtags, então a gente pode ver as hashtags de My Singing Monsters, e talvez também descobrir qual é o monstro mais famoso lá no TikTok, mas é claro que hoje a gente vai tentar descobrir qual é o monstro mais famoso entre todos os monstros do My Singing Monsters, na verdade, nem entre todos, eu vou pegar, assim, os que a galera mais conhece, vou ver aqui no Google Trends, vocês estão vendo aqui, já tô aqui no Google Trends, né? Veja o que o mundo está pesquisando, e aqui tem várias coisas aqui sobre Copa do Mundo, o lugar mais pesquisado da Copa do Mundo é na Argentina, né? É, faz sentido, né, mano? Mas, então, primeiramente, eu vou fazer um negócio aqui, bom, só pra mostrar de exemplo pra vocês aqui, eu pesquisei My Singing Monsters, e bom, agora a gente tem uma tabela aqui mostrando muitas coisas sobre My Singing Monsters, a gente pode ver aqui que em outubro do ano passado teve aquela hype imensa que a gente ainda tá nela, pra vocês verem o tamanho da curva, né? My Singing Monsters estava aqui, assim, e do nada, subiu adoidado, e aqui a gente até pode ver, mano, qual é o estado do Brasil que as pessoas mais pesquisam My Singing Monsters, e aqui, o top 5 é Espírito Santo, Paraíba, Rondônia, Ceará e Paraná, então, se você é de algum desses estados, já comenta aí, mano, olha só, o pessoal aqui gosta muito, dá pra ver que o pessoal de Tocantins aqui não gosta muito, né? Eu sou aqui de Goiás, ó, Goiás também gosta de My Singing Monsters, rapaz, ó, o pessoal gosta, aqui embaixo a gente também pode ver até os assuntos relacionados, e os mais pesquisados é My Singing Monsters, mod APK 2022, ah, uma hack My Singing Monsters 2022, ah, Diamante Infinito, Missinging Monsters, é, galerinha, vocês tá sapequinha demais pesquisando isso aí, mano, ó, tá muito sapeca, eu tô vendo vocês, mas agora, eu vou até comparar aqui, com um jogo aí, que eu sei que um pessoal gosta, outro pessoal não gosta, que é aquele joguinho dos dragões, né, até escrevi errado ali, meu Deus do céu, Dragon City, é isso mesmo, galerinha, bora ver qual o jogo aí, tá sendo mais pesquisado atualmente no Brasil, bora ver, ó, rapaz, ó, tá empatado, que isso, ih, Dragon City tá ganhando My Singing Monsters, não, calma lá, não, galerinha, não tava zoando isso não, mano, calma aí, My Singing Monsters, não, não, não tem nada a ver isso não, galerinha, não falei de Dragon City aqui nesse vídeo, a gente pode ver também, mano, é, qual o lugar do mundo, mais pesquisa, mais seguir Monsters, bora colocar aqui em todo mundo, e a gente vai poder ver, olha, só no começo do ano passado, teve muita hype também no jogo, e meu Deus, se liga nos russos aqui, mano, ó, ai, credo, os russos dominem isso aqui, credo, mano, os russos tá maçando, que isso, Brasilzinho, tá ali mal humilde, com 4 pontos, e a Rússia 100%, rapaz, os russos é mito demais, que isso, vou até criar um canal em russo aí também, dá pra ver os canais mais pesquisados, e é tudo russo, Bielorrússia, Cazaquistão, Kyrkistão, e Ucrânia, meu Deus do céu, até as pesquisas mais pesquisadas do mundo ali, é tudo em russo, né, galera, então, a Rússia domina, os russos, né, tão doido aí, dominando My Singing Monsters, mas agora, né, acho que já mostrei pra vocês muitas coisas aí, agora sim, a gente pode ver, os monstros, que talvez sejam, os mais famosos, do My Singing Monsters, eu já vou chutando aqui, que o Mamutinho tá entre eles, bom, galerinha, já coloquei aquele monstrinho, que vocês já sabem, que vai tá aparecendo aqui, né, Mamutinho, tá ele aqui, eu coloquei em inglês o nome dele, porque, né, inglês é mais fácil da gente tá vendo, né, porque é o mundo todo, praticamente pesquisando monstro, e rapaz, Filipinas é o país que mais gosta, e mais pesquisa, sobre o Mamutinho, mano, aí sim, top demais, os povos da Filipina, gostam do Mamutinho, e agora, eu vou tá comparando o Mamutinho, com um monstro, que eu sei que vai dar, mano, vai ser uma batalha top, Sabugo Peludo, Furncorn, é o nome do Sabugo Peludo em inglês, então a gente vai tá comparando aqui, mano, ó, Sabugo Peludo é o vermelho, e o Mamutinho é o azul, e rapaz, Sabuginho ganhando no Mamutinho, ó, o Sabuginho, por enquanto, né, antes o Sabuginho até ficava pra trás, né, que vocês veem, ele ficava pra trás, mas atualmente, o Sabuginho tá mais famoso, que o Mamutinho, rapaz, que é isso, ó, que é o Mamutinho azul, Sabuginho é a linha vermelha, e o país aqui, ó, mas continua assim, o Mamutinho é o mais pesquisado, assim, entre os países, né, vocês podem ver aqui, né, na Rússia, na Arábia Saudita, a Arábia Saudita joga mais que Monsters, mas tipo, mano, olha só, o Mamutinho continua sendo, ah, interesse em Mamutinho, interesse em, ah, tá certo, aqui aí mostra os países, olha só que da hora, outros países aqui que gostam aqui, do nosso, queridíssimo Sabuginho, é a Sérvia, é o país que mais gosta do Sabuginho, e o Mamutinho é a Rússia, interessante, mas Sabuginho em um todo, no mundo todo, é mais famoso que o Mamutinho, e agora eu vou estar colocando, claro, né, já vou apelar, né, galerinha, o B-Box, mano, não tem como, o B-Box tem que estar aqui, mano, o B-Box é um, mano, um dos monstros mais famosos também, bora ver como é que tá, o B-Box amarelo ainda, meu Deus, galera, eu acho que não tem como, mano, olha isso, cara do céu, mano, a B-Box aqui, antes era pareio, aqui vocês podem ver, que antes esse carro era meio empatado ali e tal, mas agora, olha isso daqui, galerinha, a B-Box desleixou, meu Deus, a B-Box tá muito mais na frente deles, velho, que isso, cara, meu Deus, bora ver qual o país que a B-Box é mais famosa, 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 rapaz, Letônia, Panamá, Singapura, Porto Rico, rapaz, é da América, esses países aqui, interessante, interessante, mano, mas ó, o B-Box, galerinha, passou o carro, mano, passou o carro, eu já sabia que a B-Box seria o mais famoso, assim, assim, tem a B-Box épica, tem a Pompom aqui também, que eu vou colocar agora, vamos aproveitar e colocar Pompom aqui já, né, Pompom, ah, mas pior que Pompom, né, Pompom é, então não vai dar pra pesquisar ela, vamos pesquisar o Fantominho, o Fantominho, o nome dele em inglês é Ghast, né, que eu sei, Ghast, bora ver como que é, rapaz, o, mano, olha só, o Fantominho tá de parelho, e passou o B-Box aqui, nesse ponto aqui, ele passou o B-Box, será que eu pesquisei certo, será que Fantominho não é outra coisa não, rapaz, olha só, mano, Rapaz, o Fanto, Epic Ghast aqui também tá aqui, né, então realmente, rapaz, o, o Fantominho também tá entre os, ah, aqui tem as pesquisas mais famosas, né, Epic Mamutinho, essas coisas, claro, né, os mais pesquisados, e mano, cara, olha só, o país que mais gosta aqui do Fantominho é o Paquistão, rapaz do céu, que isso, mano, esses monstrinhos tão muito famosos, porque eles podiam dar um pouco dessa famosidade deles aí, ó, famosos demais, mas aqui, ó, tá uma batalha boa, hein, nosso querido, o Sabuginho não, o nosso querido Fantominho com a Ubbox, tá uma batalha boa, mas eu acho ainda assim, a Ubbox é mais famosa, porque ela ficou em primeiro por mais tempo, mas, por último aqui, a Ubbox tá perdendo pro Fantominho, galera, ó, por pouco, mas tá perdendo. Bom, galerinha, agora a gente vai tá colocando, eu acho que o monstro que deu origem ao hype que o Mais Que Monsters tá vivendo atualmente, que é a Ubbox Épica, né, mano, a gente tem que colocar ela, então, Epic Ubbox, bora escrever aqui, Epic, Epic Games? Não, meu Deus do céu, Epic Ubbox, bora colocar aqui Epic Ubbox, mano, eu acho que ela vai ficar em primeiro, será? Bora lá, Epic Ubbox, é o roxo, iiii, que isso, Epic Ubbox, rapaz, tá perdendo até pra Ubbox normal, pro Fantominho, e não, tá fraca, perdendo até pro Sabunguinho, ah, nem, aí não, aí não, vou até tirar ela daqui, que já chegou ao máximo das nossas comparações, a gente pode ver aqui que na média, a Ubbox ganha, né, agora que eu fui ver que tem uma médiazinha aqui, Ubbox em primeiro, Fantominho em segundo, Sabunguinho em terceiro, tá esse nosso pódio aí, né, a Ubbox épica nem entra na comparação, já tira ela, vou tirar ela aqui, vou colocar a Ubbox rara, né, galerinha, bora vir aqui, colocar a Rari, o Ubbox, bora ver como é que tá, Rari e o Ubbox, será que ela é pelo menos mais famosa? Chegando aí perto também, galerinha, perde até pro Mamutinho, fica em último aqui na nossa comparação, ó, e não, que isso, só o Ubbox normal mesmo que tá salvando, hein, galerinha, porque, ó, pensei que elas seriam melhores, mano, eu vou colocar agora, o Sazional aí, que eu tô colocando, galerinha, os monstros principais do jogo, né, porque, não adianta eu colocar, sei lá, colocar o Cantorello aqui, né, lá da Ilha das Fadas, o Cantorello com certeza é um dos monstrinhos que o pessoal conhece só lá no final do jogo, tô colocando assim, os mais principais, assim, os monstros, né, que estão ali no jogo há mais tempo, que o pessoal conhece primeiro também, né, vou tá colocando o Pankeleto, Pankeleto, bora ver como é que o Pankeleto se sai aqui na batalha, uuuuh, galerinha, Pankeleton, rapaz, Pankeleton ali, ó, nessa data aqui, mano, ele quase, ele passa, o Fantominho, ó, mano, tá top, o Pankeleto acaba se tornando o nosso top 3, né, dos mais famosos, primeiro, o B-Box, segundo o Fantominho, o Pankeleto ali em terceiro, e aqui, o nosso Sabu Peludo em quarto, e o Mamutinho em último, então, infelizmente, vamos ter que tirar o Mamutinho da nossa lista, porque a gente ainda tá em busca ainda de saber aqui, né, mano, qual que é o monstro mais famoso, assim, pelo menos um top 5, né, vou ver outro monstro pra me colocar aqui, vamos ver um que eu acho que o pessoal também conhece bastante. Bom, galerinha, eu vou pesquisar somente mais 3 monstros, vou dar mais chance só pra mais 3 monstros, primeiramente, a Sugarbush, né, eu acho que a Sugarbush, a gente pode pesquisar aqui, Sugarbush, bora ver como que ele fica na nossa lista, e ó, ó, interessante, a Sugarbush, ele fica ali, praticamente em quarto, né, ou em terceiro, ah, fica em terceiro, olha só, primeiro, o B-Box, segundo o Fantominho, depois o Sugarbush, que é o Sugarbush, depois o Pankeleto, e o Sabu Guinho fica pra trás, então, vamos ter que tirar o Sabu Guinho aqui, né, galerinha, não tem como, e agora eu vou colocar o Mítico da Ilha de Planta, né, que também, famosinho, né, galerinha, de Job, né, não tem como, vamos colocar o de Job aqui, eu só, não sei como é que eu coloco o acento do de Job aqui, eu vou ter que, vou ter que pegar o nome do de Job ali no Google, bom, galerinha, já peguei ali o nome do de Job no Google, então tá aqui de Job, bora pesquisar e ver como é que fica de Job, ele fica, é, lá embaixo, é, o de Job acaba ficando praticamente em último, né, olha lá, ele fica lá embaixo, fica, nossa, nem chega perto, nem do, do Panqueleto, né, mano, fica menos da metade do Panqueleto, então, de Job também, você acabou não sendo um dos monstros, na verdade, ele perde pro Sabu Guinho, né, então ele nem precisa ficar aqui, né, bora tirar ele, e por último, que eu vou estar pesquisando aqui, que é um monstro recente, mas eu sei que o pessoal amou muito, então vou ter que pesquisar ele, ah, na verdade eu nem pesquisei a Kaina, eu não vou pesquisar a Kaina, né, vamos ver como é que fica, Kaina, será que ela passa aqui na frente, não, Kaina também, ela acaba, ó, empatando com o Panqueleto, mano, mas ela empata mais, galerinha, porque na história assim, né, num todo, ela sempre foi mais pesquisada, pesquisada que todos, né, aqui pra vocês verem, lá no começo, ela ficava até na frente da própria Ubi Box, do Phantom Hill também, então, tipo, a Kaina também é um dos monstros mais famosos, ó, ela passa o, o Sabuginho, que eu sei que o Sabuginho, ele fica aqui com uma nota de 7, então a gente fica assim, com o nosso pódio, sendo o Ubi Box, Phantom Hill, a nossa, o nosso querido, a Zuckerbush, o Panqueleto, e a Kaina, esse é o nosso pódio, galerinha, olha só que da hora, mano, o pódio dos monstros mais famosos, né, assim, do mundo todo, assim, praticamente os mais pesquisados são esses, né, não quer dizer que eles realmente são os mais famosos, mas, é isso aí que a gente conseguiu tirar aqui, eu poderia até colocar o Strombone, mas com certeza, o Strombone, como ele é recente, ele não vai ter um histórico tão grande, de pesquisas assim, como a Kaina tem, né, que eu até vi ali que a Kaina, lá no finalzinho aqui, né, atualmente ela tá muito pouca pesquisada, mas, ela mesmo assim, continua, né, sendo um monstro pesquisado, tão quanto o Panqueleto, que é um monstro que a galera hypa bastante, galerinha, eu falei que eu ia entrar no TikTok, só pra gente ver, bora lá ver um negócio no TikTok, eu quero mostrar pra vocês. É, galerinha, acabou que aqui no PC não dá pra ver, então, vou ter que mostrar uma print aí pra vocês, mas lá no TikTok, galerinha, a gente tem um negócio que é hashtags, né, e como vocês sabem, o MySigMonsters ficou muito famoso, né, esse hype tão grande que ele teve, teve início lá no TikTok, e bom, pra vocês terem ideia, a hashtag de MySigMonsters, com mais visualizações no TikTok, é da Ubibox, tendo 874 milhões, e tem a Ubibox épica ainda, mano, que também tem, mano, olha isso, tem mais de 400, mano, quase 500 milhões de visualizações, cara, então juntando os dois ali, mano, dá mais de 1 bilhão de visualizações, só da Ubibox, então eu acho assim, a gente conseguiu ver que a Ubibox fica em primeiro, mas é claro que isso aqui também já, mano, mostra pra gente que realmente ela fica em primeiro, então, mano, acho que era óbvio, né, a Ubibox, ia ser o monstro mais famoso, até porque é o monstro que o pessoal aí, atualmente também, né, é o que o pessoal conhece e vem doido pra querer jogar por causa dele, mas ela sempre foi um monstro que todo mundo gostou, sempre foi um monstro que todo mundo queria ter, né, então, mano, Ubibox é o monstro mais famoso do jogo, é isso.